Fala pessoal, Soldier aqui, mais um vídeo para vocês e dessa vez algo diferenciado. Isso aí pessoal, vamos jogar Among Us, o famoso jogo de detetive e assassino. Na verdade é vítima e assassino, porque nesse jogo não tem detetive, é pura sorte. Meu nome não vai ser Pioroshi, eu coloquei só de zoeira, vai ser Soldier... 001, ô droga. Perfect. Beleza, vamos procurar aqui o jogo e eu vou explicando para vocês enquanto eu vejo aqui né. Então, o jogo consiste em fazer vários minigames dentro do próprio jogo, se é que vocês me entendem. Tipo, sei lá, consertar a fiação, destruir alguns meteoros que vão ameaçar a nave, ativar os escudos, consertar o reator e tal. São coisas aqui para você fazer dentro da nave, para completar as tasks né, e vencer o assassino. E caso isso não aconteça, o assassino vai matando as vítimas uma por uma e pode se descobrir os corpos. Aí quando descobre o corpo, reporta e tenta ver, poxa eu acho que fulaninha é suspeito, poxa eu acho que não é e tal. Aí é uma discussão lá que os jogadores tem entre si para descobrir quem é o assassino. Por exemplo, aqui eu já fiz a task dos fios né. E quanto mais a gente vai fazendo essas tasks, mais a nossa chance de sobreviver. Ó, por exemplo, eu vou terminar essa task aqui ó, observe a barrinha aqui ao lado subir. Viu? Subiu. Mas tem várias outras que eu posso fazer, tipo essa aqui da Mad Bay, que é o Scanners. Ai ai, espero que ninguém me veja aqui, o que é algo que vai acontecer com absoluta certeza. Lembrando que daqui a pouco vai sair vídeo de Anime Crystal. Na verdade vai sair antes desse aqui né, o vídeo vai sair antes. Porque eu tentei gravar ARC para vocês galera, só que deu muito ruim. Eu tentei entrar e tal, criar um outro save, só que eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo criar um novo save. Só vou criar se eu apagar o save atual, que é algo que eu não quero fazer agora. E aí Slime, tudo bom? Perfeito. Ô Slime, o que é isso irmão? O que é isso? Tá suspeito hein, galera. Tá suspeito. Mas o que que eu tenho que fazer? Ah, aqui no Shields. Consertar os escudos. Perfeito. E galera, se vocês querem que eu crie uma nova série de Among Us aqui no canal com os inscritos. Coloca aí nos comentários. Opa, já mataram alguém, já mataram a Bibi 52 e o Willi New. Putz. Quem foi? Ô porra. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Mano, vocês estão ouvindo esse barulho? É porque eu tô coçando muito meu cabelo. Cortei esses dias e tá dando uma coceira desgraçada. Beleza, então esquipa. Vou esquipar. Aí aqui você pode votar nos jogadores que você acha suspeito, entendeu? No caso aqui eu votei skip, que é não votar em nada. Não é bem não votar em nada, entendeu? É votar... Nulo. É isso. O marrom votou em mim, é isso mesmo? O marrom vota em mim? Como assim? Mas como assim, cara? Eu nunca fiz nada, óleo. Opa, ainda sobrou aqui o Weapons. Terminando essa task aqui, eu já termino todas as minhas tasks e não tem mais o que fazer. Então o que que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer. Então o que que eu vou fazer? Eu vou lá nas câmeras ver se eu consigo achar alguma evidência de quem é o assassino. Ih... Não, ele sabotou. O assassino também pode fazer isso, galera. Ele pode sabotar as coisas. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo chegar a tempo. Se tiver mais alguém aqui eu saio. Eita porra. É ele. Nossa. Perfeito. Nossa, cara. Eu quase choro. Ué, porra. Mas eu acabei de consertar. Que isso, gente? Que isso, gente? Aí, foi. Meu Deus. Um ano ali pra poder consertar o bagulho. O branco tá me seguindo. Muito suspeito. Muito suspeito. Muito suspeito. Ih, ele pode ter visto alguma coisa. A Laudiana. Viu algo? Cara, se ele apertar a sua zoeira eu vou ficar muito bolado. Marrom não ajudou a consertar a máquina. É, o marrom votou em mim. Hum. Beleza. Vou confiar. Ah. Ih, gente. Agora será que é ele? Será que não é ele? Marrom então? Sim. Beleza. Todo mundo votou no marrom. É isso aí. Será que foi ele? Vamos ver agora. Não era ele. Estranho, hein, Laudiana. Mas não tem problema. Como eu disse, vou lá nas câmeras. E eu impresso. Tá me seguindo por quê, irmão? Sai daqui. Aí, ó. Sabotaram a luz de novo. Esse veio do preto. Porque ele parou ali por um momento pra sabotar. Eu acho. Se tiver alguém aqui eu me cago. Ah, não tem. Tá, beleza. Consertei. Ih, ó o branco ali. Ó o branco ali. Ó a Laudiana aqui. Ah, muito bem. Vamos ver. Eita, porra. Ele tá vindo na minha direção. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Ih, hein. Bagulho estranho. E aí, Laudiana. Tudo bom? Tô achando muito estranho. Hum. Esse go caiu. Hum. Esse go caiu, hein. Peraí, rapaziada. Vou ver aqui o negócio. Opa, já tá terminando de editar aqui o vídeo, galera. Porque demora em torno de 20 minutos, meia hora. Pra colocar uma intro de 13 segundos. É, a situação tá foda. Oi, preto. Tchau, preto. Cara, eu quero ir nas câmeras, só que eu tô com medo desse branco. Mas tudo bem, eu vou arriscar, vou arriscar. Saiu. Não é ele, então. Ele teve a chance de me matar. Mas ele saiu. Ah, muito bem, muito bem. Não vou ficar muito nas câmeras, não. Porque vai ficar chato, né. O vídeo inteiro ali parado. Ih. Quero nem saber. Eita, porra. Ih, preto. O que é isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É o preto. Ai, ai, ai. Me solta. Me solta. Me solta. Nossa. 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 Gente, pelo amor de Deus. Eu tô aqui. Vem cá onde eu tô. Será que eles já sabem que foi preto? Ai, meu Deus. Quando a gente tá fantasma aqui, galera, a gente não pode falar no chat, não. Laude. Que Laude, mano. Que Laude. Foi preto. Nossa, mano. Nossa. Quem foi que acusou o Laude? Ah, foi. Nossa, mano. Semeando a discórdia. Sabia. Verdade. Eu também suspeitei do Laude, mas não é ele, não. Galera, esse vídeo de Among Us vai ter em torno de 20 minutos aí. Porque vai ter essa partida aqui, 10 minutos. Mais uma que eu vou jogar de impostor, que vai ser mais 10 minutos. Vai demorar até eu ser impostor? Talvez. Mas... Fazer isso pelo bem. Ah, galera. Eu vou sair dessa partida aqui porque não tá dando, não. Os caras ainda vão ficar aqui um tempão. Então vamos... Eita, porra. Não. Nessa sala aqui é muito pouca gente. Ô, porra. Como assim, bodes? Aí foi. Agora é só os caras começarem logo a partida, né? Porque... Proaja, mano. Começa, mano. Ah, já começou. Beleza. Vamos lá. Ah, sou crewmate, galera. Daqui a pouco eu volto. Vendo se eu sou impostor ou não. Rapaziada. Passou mais de uma hora aqui. Olha, já são 11 e meia. Eu não consegui ser um impostor nem ferrando. Aí agora eu consegui. Mas essa partida aqui é de três impostores, pessoal. Então aumenta as chances. Só tô aqui mais pra mostrar pra vocês como é que funciona quando você é o impostor. Olha só esse carinha aqui. Morreu. Eu matei o carinha ali. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. É o soldier ninja, viado. Ah, não. Já viram. Já viram. Vou bancar o idiota aqui. Quem foi? Eita porra. Ele me viu. Ele me viu. Eu tava... Droga, gente. Droga. Droga, votaram em mim. Vou tá no godenote. Droga, ele me viu. Eu tenho... Eu tinha... Eu tinha que ter tomado cuidado, cara. Droga. Agora acabou minha chance de ser um impostor. Ai, será que eu fui? Fui. Não adiantou nada, galera. Nada. Nossa. Mas pera aí, galera. Bem, rapaziada. Fiquei esse tempo todo aqui tentando arranjar um modo de ser impostor. No entanto, não consegui. Pessoal, só amanhã mesmo pra gravar vídeo, pra poder colocar aí pra vocês, porque já vai dar meia-noite. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Lembrando aqui de mandar um salve para o meu amigo EAE Gamer. Vou ver se coloco o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Deem uma passada lá e se inscrevam. O cara é parceiro mesmo, tá aqui comigo desde o primeiro vídeo. Primeiro vídeo, não, né? Desde o começo do canal. O que já é muito bom. Muito obrigado. Então, é isso aí. Valeu, falou e fui.